E olha só, por questões de segurança, muitas empresas, escolas e ambientes considerados de risco têm uma brigada de incêndio. Mas na prática, você sabe o que é um brigadista? Nossa equipe acompanhou o treinamento de um grupo de servidores que foi preparado para atuar em situações de emergência. Os alunos recebem formação teórica e vivenciam práticas de combate a incêndios. A gente tem bastante responsabilidade com o outro aqui, né? Em aprender a salvar vidas, aprender como apagar o incêndio. Aqui nesse caso, qual extintor a gente usa, né? Em momentos de emergência, momentos de pressão que a gente não, né? Às vezes não está preparado. Então, aqui a gente está recebendo todo o treinamento para conseguir agir nessas situações. Este local, chamado de Casa de Fumaça, simula um ambiente onde está ocorrendo o incêndio e a forma de buscar saída. Eles também aprendem a atuar em resgates. Nessa situação especificamente, a gente foi fazer o resgate de uma vítima. Teoricamente, ela era uma vítima de um acidente de avião e nós fizemos o primeiro atendimento dela. Então, basicamente, você chega no ambiente, se identifica, fala seu nome e faz as primeiras imobilizações necessárias. E daí, depois, nós tiramos ela do local e trazemos para um lugar seguro. Servidores da Secretaria Estadual de Comunicação passaram por um curso de formação de brigadistas. Eles aprenderam várias regras preventivas, eles aprenderam toda a parte teórica de atendimento para hospitalar, que é o primeiro socorro, e toda a parte teórica de combate a incêndio. Agora, eles estão em campo, aqui, para colocar em prática tudo aquilo que aprenderam. Empresas, escolas e condomínios são obrigados, por lei, a ter uma brigada de prevenção e combate a incêndio e treinar os colaboradores para atuarem em situações adversas. A brigada de prevenção e combate a incêndio já está prevista pelo Código de Segurança, Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros. Então, é uma lei que exige que as indústrias, que as empresas se regularizem quanto a isso. Que os seus servidores, como é o caso aqui, que é a Secretaria de Comunicação, estejam aptos a atuar no caso de princípio de incêndio, no caso de uma urgência, de uma emergência, e possam socorrer, tanto resguardar o patrimônio, seja da empresa ou do Estado, como também vir a salvar um colega, um companheiro de trabalho ou alguém, cidadão, que vá lá e acabe passando mal. Existem muitas emergências em que não dá tempo de aguardar a chegada do socorro médico especializado. Por exemplo, um choque elétrico, uma parada cardíaca, por infarto, por choque, por queda. A partir do quarto minuto em parada cardiorrespiratória, já há a possibilidade da instalação da lesão cerebral irreversível. Ou seja, se não dá tempo do socorro chegar nesses primeiros quatro minutos, quem consegue chegar em quatro minutos? O brigadista. A Brigada de Incêndio é composta por voluntários. O treinamento ajuda a lidar com situações de risco e salva vidas. Então, a importância disso é quanto vale uma vida, né? A gente está salvando vidas. Então, eu acho que para isso não há um valor a se colocar, né? É muito importante. Obrigado. Obrigado.